Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol, eis-me aqui Senhor, vem abrir as janelas do meu coração, e então falarei imitando tua voz, creio em ti Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar, vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais, do que aquilo que o mundo ensina e cantar, cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou, remocear, restaurar corações, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar, cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar a nos alimentar. A Mestre Maria A Mestre Maria Obrigado.